Pessoal, videozinho rápido aqui, hoje eu quero falar o seguinte, eu quero mostrar um negócio pra vocês Eu assisti a um vídeo gringo que tava falando sobre isso, então quer ver? Nesse momento aqui a V vai conversar com o Jack a respeito de... Ela quer descer pra abordar o pessoal, os agentes da corporação e ela vira pro Jack e fala Você não faça absolutamente nada a não ser que eu dê um sinal Ele não vai responder nada Mas ele vai responder com linguagem corporal Presta atenção Olha lá, joinha Isso é mais óbvio Se você estiver prestando atenção no personagem, você vai ver, ele deu um positivo ali de todo tamanho No entanto, existem linguagens corporais bem mais sutis E é isso que eu quero mostrar aqui Isso é muito fantástico, cara O cara deu a dica, o gringo deu a dica e eu voltei pra assistir pra reparar porque é muito sutil E vai ter muito disso, muito, mas muito disso no Cyberpunk Aqui o que eu quero que vocês prestem atenção é na linguagem corporal do Jack e na linguagem corporal dos... desses carinhas aí Eu quero que vocês reparem na reação desse carinha sentado aqui Quando o Jack começar a discutir com o maluco aqui Como é que é o nome dele? Dumb Dumb Quando o Dumb Dumb começar a discutir com o Jack, eles vão começar a discutir agora Repara na reação desse cara aqui no canto Ele olha, tá vendo? Ele olha pra ver que porra é essa que tá acontecendo aí Vamos lá, vamos dar uma adiantada aqui Quando você pede pra entrar pra falar com o Royce Você pede pra entrar porque você tá querendo comprar esse bote, certo? Aí o Royce te libera e tá ocupado fazendo as coisas dele lá E você começa a perguntar pro Dumb Dumb Qual é desse bote? E ele pega e fala um monte de coisa a respeito do bote O bote é foda, é sensacional E aí a V fala, eu preciso ver o bote Quando ele liga o bote pra mostrar Repare que a atenção desta conversa aqui A conversa chama a atenção do Royce Olha lá, ele já se desconectou do que ele tava fazendo e começa a reparar aqui E ele fica ali só na espreita pra ver o que a gente vai dizer Imediatamente ele fica puto e fala Que merda é essa? Isso é muito foda Agora presta atenção numa outra coisinha aqui bem sutil Na hora que o Royce ficar puto Porque ele fala Caralho, vocês chegam aqui Fazem um monte de perguntas a respeito de uma arma militar bem específica Pega e diz que vai comprar Ele fica maluco Porque ele fala Que porra é essa? Reparem na reação do Jack Porque ele já tá olhando o Royce Ele já notou que o Royce tá incomodado Presta atenção Olha a reação do Jack Ele olha pra você imediatamente Ele vai tentar pegar a arma Ele desiste Que foda, cara Isso é muito foda Isso é linguagem corporal Top de linha Agora presta atenção Enquanto o Royce estiver falando as coisas com você Repare no Jack Olha lá Ele dá uma negativa com a cabeça Ele vai dar uma piscadinha Presta atenção Viu que ele dá uma piscadinha? Essa piscadinha é ele dizendo Que ele tá pronto Se você quiser fazer um movimento mais agressivo Eu vou voltar aqui Eu quero que vocês reparem na linguagem corporal do Jack Olha lá Ele olha pra você imediatamente Tenta tirar a arma Desiste Porque tão apontando a arma pra ele Ele vai fazer uma negativa com a cabeça No meio da conversa O Royce tá dizendo Você tá fedendo a Militech Ele acha Ele tá desconfiado O Royce tá desconfiado Que a gente Que nós somos agentes Da força militar E que isso é uma emboscada Repare que o Jack tá preocupado Porque os caras estão todo parano... Estão paranoicos Isso já foi explicado no lore Essa galera que faz modificação Pra aparecer com máquinas Tem até um personagem aqui Que é o Kurt Que ele tirou o maxilar Ele não tem um pedaço da cabeça É um buraco Essa galera aqui É absurdamente... Essa gang é absurdamente paranoica Parte dessa paranoia Vem pelo fato De eles estarem fazendo Tantas modificações com o corpo Que o cérebro tá reagindo Com paranoia O cérebro não está mais reconhecendo Humanidade Nessa galera aqui Isso é parte do lore do Cyberpunk Eles são extremamente paranoicos A paranoia na mão de alguém Que tem uma arma Fica ainda mais perigosa Porque a probabilidade De esse cara fazer uma merda É muito grande Eu quero que vocês reparem Que o Jack Ele tá preocupado Desde o momento Que esse maluco Ficou em pé lá Desde o momento Que o Royce Ficou em pé lá Porque ele já tá achando Que é uma emboscada Lá atrás Início da conversa O Jack Repare A gente vai continuar Falando com o Royce A gente vai dizer Que a gente tá aqui Por causa do Dexter Deschon E o Jack Vai ficar fazendo Negativa com a cabeça Momentos antes de você Puxar a arma O Jack Dá uma piscadinha Com esse olho aqui Pra você Como quem diz Eu tô preparado Porque for necessário A decisão é sua Reparem no Jack Única e exclusivamente No Jack Ó lá Deu uma negativa Com a cabeça Presta atenção Olha lá Piscadinha O Royce Vira as costas Você puxa a arma Isso é muito bom Isso é linguagem corporal Tá Isso é o que eu queria mostrar A respeito de linguagem corporal Um vídeo rápido E aqui Eu Outro dia Eu falei que Talvez tivesse celular Que aquele Aqui ó Na verdade Eu já falei isso Algumas vezes Lembra desse Spunky Monkey Que eu falei que Na minha Na minha opinião Eu estou deduzindo isso Eu não tenho informação Eu acho que esse Spunky Monkey Aqui É algum tipo de programa Ou algum tipo de mecânica Dentro do jogo Que você vai baixar músicas MP3 De vários estilos Espero que Que existam estilos Além do Rock Punk Rock Metal Eu acho Que esse Spunky Monkey Vai funcionar Como uma mecânica Parecida com a de Watch Dogs Quando você ouve uma música E você pode baixar a música Para o seu celular E aí eu disse Eu acho que isso vai ser Mais ou menos Dentro dessa linha Você vai Esse Spunky Monkey Vai funcionar Como uma espécie de Rádio Que você vai poder acessar E baixar as suas músicas Favoritas E baixar músicas novas Para o seu celular E aí eu disse Ah, eu acho que não vai ter celular No Cyberpunk Nessa Nessa realidade futurística Nessa distopia apocalíptica Não vai ter mais celular Os caras vão fazer tudo Dentro da cabeça Eis que Eu comi mosca Porque olha aqui Presta atenção Esse cara está falando No celular Olha lá o celular dele ali Então teremos sim celular Em Cyberpunk Olha aí Então é isso Foi um vídeo rápido Para falar de linguagem corporal E mostrar que vai ter celular E mais algumas coisinhas aí Que eu quis comentar Ah, e só para Dar uma complementada Nos vídeos anteriores Essa aqui Descobri recentemente Essa aqui É uma santa Uma entidade Mística Ou santa Desculpem Mas tem a ver com Religiões mexicanas É muito forte No México Tá Então realmente Essa parte aqui Que está sendo mostrada Nessa gameplay Esse território aqui É dominado pela Gangue dos Valentinos E os Valentinos São extremamente religiosos Então está aí Eu estava sempre batendo na tecla Negócio de rosa E caveira E eu falei Acho que é uma religião Acho que é uma religião E é mesmo Os Valentinos São extremamente religiosos E eles cultuam Muito imagens Dão muito valor A questão Daquela santa Dessa santa aqui É... Fiquem espertos Quando um veículo Se aproximar De vocês Ou pessoas Se aproximaram De vocês Pelas costas Reparem na linguagem Corporal Tá Porque dependendo Da sua interpretação Da linguagem corporal E principalmente A sua reação A essa mesma Linguagem corporal Dos NPCs A história Os diálogos E aquele momento Específico Da quest Ou seja lá do que for Pode mudar Completamente Se você antecipar A reação Do adversário Ou as intenções dele De acordo com a linguagem Corporal Que ele está te passando Então fiquem espertos Com isso aí Mas é isso Videozinho rápido Pra falar mais um pouquinho De cyberpunk Ainda estou estudando Pra tentar entender direito Como é que vai funcionar Essa questão das missões Que você pode fechar o jogo Sem fazer nenhuma missão Missão da história principal Beleza? É isso aí Valeu pessoal Um abração